Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, aqui estou passando para ler uma música para vocês. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Ó, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quando cita essa parte, eu gostaria de fazer um comentário. Gostaria de acrescentar aqui. Quem é Jesus? Nessa música também cita a Osana. É uma aclamação a Jesus. Quem é Jesus? Filho de Deus, assim como todos nós somos. E o que é Jesus? Jesus é amor. Jesus é amor em essência. Jesus é isso, é sempre amor. Então, você também é amor. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que senti, senti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Descubra o amor dentro de você, e você descobrirá que você pode fazer muitas coisas, muitas coisas geniais, muitas coisas boas. Eu descobri que senti, senti eu nada posso fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É a plena sabedoria de Deus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. E assim a música segue. Osana, osana, osana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. É, e a ele, a glória, eternamente. São todas as coisas. Aqui se, então, nunca foi sobre nós. Eu fico até meio confusa, no sentido de que, né? Mas, enfim. Espero ter entendido, realmente, o conteúdo da música, mas, né? Mistérios, oi. Compositores, Tamiris Garcia, Rogério Antônio Gomes Silva. E, gente, sobre isso, eu gostaria até de fazer uma citação, né? Que é sobre o bem. Sobre as pessoas que praticam o bem. É uma frase que eu gostaria de ler para vocês. Só que, antes disso, eu gostaria de ler outra, aliás. Que fala assim, ó. As pessoas são tão maravilhosas quanto o pôr do sol. Se as deixar ser, quando olho para o pôr do sol, não dou comigo a dizer. Só aviso o laranja um pouco no canto direito. Carl Rogers. E, em seguida, eu gostaria de ler essa frase para vocês, gente. Que se trata, por exemplo, de... Aliás, vou até falar para vocês no sentido de que, uma interpretação, né? Por exemplo, sobre o bem. Se as pessoas soubessem como é bom ser bom, elas seriam boas. Somente por egoísmo. É por aí, gente. É uma frase de Santo Agostinho, tá? E tem outra frase também, bem parecida. Mas é basicamente essa mensagem. Que também a música, ela busca passar. No sentido de que... Quem é Jesus? Quem foi Jesus? Quem continua sendo Ele? Que é o amor dEle. O amor que vem de Deus. E se você encontra isso dentro de si... Nossa, muitas coisas boas podem ter acontecido. Tá certo? O amor cura é tudo. Cura é tudo mesmo. Cura, cura é tudo. Só basta você acreditar, confiar, entregar, sentir. Se permitir. Então é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que estejam todos bem.